Música Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E agora eu vou começar a fazer a decoração do nosso casamento Eu postei lá no meu Instagram e aqui no YouTube também Algumas coisas que eu tinha comprado da Shopee pro nosso casamento Algumas coisas de decoração Vou mostrar aqui de novo e vou começar montando a nossa mesa de decoração Pra nossa festa que vai ser aqui em casa Pra quem não sabe, a gente vai casar no civil E eu resolvi fazer um almoço pós-civil aqui em casa Pros nossos pais e para os nossos padrinhos Eu já fiz os docinhos e agora que o casamento tá quase chegando, né? Estamos um dia antes do casamento, inclusive Eu vou começar a montagem das decorações Vou compartilhar tudo com vocês com detalhes E eu tô muito ansiosa pra ver o que vocês vão achar da decoração Das coisinhas que eu comprei E praticamente 100% das coisas que eu comprei Pra essa decoração foi na Shopee Então eu consigo deixar o link de tudo aqui pra vocês Espero muito que vocês gostem de acompanhar E bora lá que eu vou mostrar tudo Eu já fiz um vídeo mostrando decoração por decoração Eu vou tá mostrando só os vasos de vidro mesmo Pra vocês verem o que eu vou colocar aqui em cima dessa mesa, né? Estamos aqui na área gourmet E a nossa mesa que vamos fazer o almoço vai ser essa daqui E eu vou tá decorando ela E eu comprei esses vasos aqui, ó São quatro Nesse modelinho E eu quero colocar os arranjos de flores, né? Como eu já tinha comentado aqui com vocês Eu tirei das caixas pra vocês verem melhor Mas eu comprei dois kits desses vasinhos aqui O kit vem com três, né? Então vem um menorzinho Um maiorzinho E um gigante Esse daqui é imenso, gente Então são seis vasinhos desse estilo aqui E quatro vasinhos desse estilo aqui Que eu vou usar pra decorar Eu quis pegar nesse estilo Eu acho muito bacana esse jogo De três vasos de alturas diferentes Eu acho que deixa uma decoração muito bonita E traz como se fosse um volume para decoração Não sei, eu gosto muito E eu acho que a transparência do vidro também é muito elegante Então serão esses vasos que eu vou estar usando nesse projeto E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu pedi pra maquiadora, depois eu vou mostrar pra vocês fazer uma maquiagem mais leve, porque eu não tenho costume de fazer maquiagem, então se eu fizesse alguma coisa muito forte, eu ia assustar e não ia estar acostumada com essa maquiagem, então por isso que eu pedi uma maquiagem mais tranquilinha, sabe? Eu vou falar com essa maquiagem, eu vou falar com essa maquiagem, eu vou falar com essa maquiagem, eu vou mostrar pra vocês, agora sim parece que vai ser verdade, eu tô muito ansiosa, e sério, eu esperei tanto por esse momento, então eu tenho certeza que vai ser muito especial. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.